Prontos para a 4ª edição de Abril Contos Mil. Como assim já estamos na 4ª edição? Verdade, este vai ser o 4º ano em que eu vou organizar o Abril Contos Mil. O Abril Contos Mil é um desafio que dura durante o mês de Abril e o desafio é muito simples. Mas ler contos durante o mês de Abril. Que contos? Os que vocês quiserem, quantos quiserem. Para participar basta apenas ler um conto. Seja em que formato for, em formato físico, seja num livro que tenha muitos contos ou que seja um livro que só tenha um conto ou dois, seja em formato áudio, seja em formato ebook, que seja um conto que vocês encontrem em alguma revista ou um conto que seja autopublicado por algum autor. Tudo isso é perfeitamente válido. Tudo aquilo que seja considerado um conto é válido para este projeto. O objetivo deste projeto é incentivar as pessoas a lerem mais contos. Somente por sendo um género que eu gosto tanto de ler, mas que vejo muitas pessoas com receio de ler ou a não gostarem. Eu acredito que o problema não são os contos ou as pessoas que os tentam ler e não gostam. É que as pessoas ainda não encontraram aquele conto ou aquele autor que as faz gostar do conto. Basicamente é isto. Este vídeo é apenas um convite para participação no Abril Contos Mil. E eu vou vos falar também rapidamente de dois livros que eu vou querer ler durante o Abril Contos Mil ou que vou querer continuar a ler porque são livros que eu já comecei a ler. Não sei se irei acrescentar mais livros à minha TBR para o mês de Abril. Provavelmente sou capaz de, na TBRJar, não sei se vai calhar algum livro que seja de contos. Ou se vou querer buscar outra coisa às minhas estantes. Um dos livros que eu comecei a ler o ano passado, mas eu acho que não me adiantei muito, pois não me adiantei muito. Foi este. The Mammoth Book of Haunted Houses, editado por Peter Heining. Basicamente é aquilo que eu disse. É um livro de contos de casas assombradas. E eu sei o que é que eu li deste livro. Eu sei que li pouco. Eu sei. O ano passado até na Corvo. Eu acho que apenas li o primeiro. Exatamente. Apenas li o primeiro conto. Não me adiantei muito. Normalmente este tipo de livros têm contos de vários autores. Tem aqui alguns autores que eu conheço, como o Sheridan Le Fanu, o Elgrenan Blackwood, a Virginia Woolf, Charlotte Riddle, Robert Blotch, Ramsay Campbell, M. R. James, Sir Arthur Conan Doyle, E. F. Benson, James Herbert, Ruth Randall, Gaston Rue, Bram Stoker, H. G. Wells e Stephen King. Eu estou com alguma curiosidade para continuar esta leitura e uma outra leitura que eu também quero continuar em este livro que é Stories, All New Tales, Edited by Neil Gaiman e Al Sarra António, que é isso mesmo. É um livro de contos de vários autores e foram tudo histórias que foram criadas para este livro. Portanto, foram originais. E também tem vários autores como Joyce Carol Oates, Joanne Harris, Johnny Picou, Peter Straub, Chuck Palahniuk, Gene Wolfe e Joe Hill. Este só estou a dizer nomes de autores que eu conheço. Este foi um livro que eu já tinha começado a ler há algum tempo. Estou... mais ou menos aqui é aquilo que eu já tinha lido. Portanto, tenho bastantes contos por ler. E isto também estou muito entusiasmada para continuar. Até porque o fantástico destas antologias de contos é que a pessoa vai encontrar autores novos. Às vezes pode-se encontrar coisas interessantes. Há autores que a pessoa quer ler mais coisas. Outras vezes são apenas um conto. A pessoa gostou daquele conto e não quer saber mais do autor por mais nada. E eu já não leio antologias há bastante tempo. Portanto, tenho lido mais livros de contos, mas do mesmo autor. E de autores que eu já conheço. Acho que vai ser bastante interessante. Digam-me nos comentários se vão participar. Se têm algum livro, ideia para ler durante o livro do Contos 1000. E até ao próximo vídeo. E aí 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 E aí